Na cidade de Simonésia, um encontro amoroso terminou com um prejuízo para um homem de 53 anos. Após a vítima ter saído com uma mulher, os dois, no carro dele, foram para uma região afastada da área urbana, momento em que foi abordado por dois assaltantes. Mais de dois mil reais, folhas de cheque e um celular foram levados. Mas, felizmente, a PM conseguiu recuperar a quantia. A vítima informou que estava em um bar, onde conheceu uma mulher. Em determinado momento, ele saiu do local e dirigiu-se para o local para ter um encontro amoroso com essa mulher. Em dado momento, ela foi surpreendida por dois autores que agrediram e subtraiu o quantia de 2.500 reais em alguns cheques. Após esse voo, a mulher que estava com ele evadiu junto com os autores. A polícia que está interceptou o rastreamento, o apoiamento local, o contato com moradores. E a gente recebeu informação que os autores estavam visiados em uma casa. As possibilidades também do espírito. O equipe policial deslocou o local, onde encontrou os dois autores e a mulher. Ele foi encontrar na casa dos autores a quantia de 2.300 reais. A vítima reconheceu os autores como os sentidos que praticaram o crime e a mulher como a que havia se relacionado com ele. Então, faz essas informações e a gente caminhou pelos autores para atendimento médico, a vítima também para atendimento médico, posteriormente para a delegacia.